Guardou, guardou rapaziada, olha o nosso dinheiro É esse que não vai, é esse que não vai Tu anima meus dias desde a leste Te amo Sai daí venonzeira Olha o cold zero final Olha o cold zero, sai daí Sai daí venonzeira Tá bom? É sempre o quase, agora tamo de eco Tá afim de melhorar a sua Performance, com treinos e muito mais Eu apresento a você a PRAC Após logar sua conta na Steam Você já pode escolher os diversos Modos e mapas pra começar seu treino Na PRAC você pode escolher a Skin que quiser para treinar Nos servidores da PRAC você conta Com um ganho considerável em FPS E desempenho comprovados Você também ganha skins Apenas realizando algumas missões diárias Muito simples, conheça a PRAC Pelo link na descrição O round tava bom O round tava legal, o Tomazinho, o Zoc E o Nasa ali conseguiram As kills, guardou, guardou rapaziada Olha o nosso dinheiro Salve Gal, da sola aqui Tu anima meus dias desde a leste deles Te amo Sai daí venonzeira Olha o cold zero final Olha o cold zero Sai daí venonzeira Pro tá 11 a 6 Gal Gal, manda um abraço pra minha Magreza, Caio Santos Sai daí, agora olha lá Aqui o que acabou com o round Aqui o acabou com o round, ó Tá vendo, é sempre o quase Agora tamo de eco Não dá, isso aqui não dá não Isso aqui não dá não Ah Gal, mas quase, você viu? Foi quase Ah Gal, foi quase Ah Gal, foi quase Sempre foi quase Jacarés, ó Nossa 3x3 Dando aquela forçadinha Pô, esse jogo aqui foi Foi pra Foi pro Foi pra caralho Esse jogo aqui, ó Que agora é 11 a 8 Eco nosso 11 a 9 E aí vai tá 11 a 9 E nós não vai ter dinheiro Nem pra W do Jacaré Esse pá Nem que ele guardou ali Vai ser a W sem colete, né 11 a 8 Né Luxo é ser você mesmo no mundo Pois é Pois é Não vamos não Nesse 3x3 E se a gente decidir não ir Que a gente já foi naquele 2x3 Já azedou Os caras já tacam o bomb Já se posicionaram do jeito que queria, velho E se a gente não for isso daí Ele vai ter 5 armas no próximo round Porque aí dropa 2x900, não é? Foi quase, né, velho Foi quase 11 a 10 Mas tá me dando ansiedade Mas é isso, né É isso É de um abraço pra família do Venonzeira, viu Um abraço pra família do Venonzeira Sempre ligadinho aí em nós, velho Ó, ó que beleza Ó lá Venonzeira, 2 kills, pô De MP, foda-se, 2 kills, velho Só para o Ronald Beleza, 1x1 Tá nele, beleza Uma, mais uma balinha nele Toma, 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 marreco Gente, você é muito importante na história do Venon Nossa família te ama Ó aí, tamo junto, ó aí Um abraço aí O Mac, tamo junto Luizito 12 a 10 Aí GG, eu e a OT, olha aí É bom demais ser brasileiro, pô É bom demais 12 a 10 e vambora Não, vai dar nada, velho Vocês vão ver a... A... A Kathleen Ela vai rir de tudo isso E eles vão ter uma noite maravilhosa, velho Pô, aí, é nóis Aí Pô, que beleza, hein 22 balões Estou no meu 100% Mas estou aqui Tem o Jh, o menor do 3 É o Brasil, tamo junto Daquele round Eu fico com uma impressão, né Que... É, eu tive uma visão, velho Que é uma impressão que é o seguinte, velho Os times, os jogadores, a parada Não é em relação a... Eles não conseguirem entender ainda E tá tudo bem, né Porque é um outro ponto de vista Estatisticamente falando É um ponto de vista que hoje Ele dá errado Mas pode ser que amanhã ele dê certo Não é isso Nada é pra sempre Mas pelo ponto de vista que eu percebo O time, ele tá lá Ele decide num 2x3 Ele perde Aí ele faz um eco, pá 3x3, boa plantada Se nós for e perder, nós quebra, tá ligado? E ele vai e perde E quebra Eu tenho certeza, velho Que os caras, eles olham isso E eles não falam assim Pô, estatisticamente falando É melhor pra gente não ir, tá ligado? Eu acho que estatisticamente é melhor Eu acho que a discussão gira em torno Do... Temos que melhorar esse retake E da próxima vez Mas tem que ganhar esse 3x3 Tá ligado? E aí é meio que o homem nadando contra a correnteza, velho Não é? Eu acho que... Mano, eu acho que a discussão Ela vai muito mais pra esse lado Tá ligado? Do tipo assim Pô, erramos aqui Aí você observa a conversa de longe E você vai... Você fica assim Eles vão falar que erraram de ter ido Eles vão falar que erraram de ter ido Erramos aqui, ó Tá vendo? Você deu uma pinada do cara Pra se eu flechar e a gente fizer o... Aí você já... Puta merda, entendeu? Então... É meio que isso, velho É uma espécie de... De nado contra a correnteza, velho Mas... No round seguinte A gente forçou e ganhou, né? Não é uma coisa boa isso? É, cara No final das contas Qualquer esporte Que envolva Seres humanos É feito Decidido E, né? A base da fé Quem tem mais fé Ganha, né? E hoje A gente teve mais fé É... Red ganhou Tamo classificado Foi É algo Eu vou ter